Olá pessoal, bom dia. Agora para vocês algumas ocorrências atendidas pela Polícia Militar em Iturama e região nos dias 23 e 24 de maio. No dia 23, em Iturama, uma ocorrência de descaminho. Durante a realização de operação, os policiais avistaram o veículo. O condutor alterou rapidamente o sentido de deslocamento quando ele visualizou a viatura, demonstrando a intenção de evitar a aproximação da guarnição e uma possível abordagem policial. Foi realizada a abordagem e foi constatado que no veículo estavam quatro ocupantes. Foi encontrado no interior do veículo diversos produtos sem notas fiscais oriundos do Paraguai. O condutor disse que saiu da cidade de Ituitaba, com destino ao Paraguai, onde adquiriu as mercadorias, as quais realmente não possuem a nota fiscal. Diante dos fatos, os autores foram presos em flagrante delito pelo crime de descaminho. Os materiais foram apreendidos e seguem encaminhados à delegacia de Polícia Federal em Uberaba. Além disso, foi apreendida a quantia de R$ 4.590, R$ 122 e quatro aparelhos celulares. O veículo foi apreendido, encaminhado ao pátio credenciado e está à disposição da Polícia Federal em Iturama. Em Campina Verde, nós tivemos umas ocorrências onde as pessoas, os reeducandos, eles desobedeceram a ordem judicial de permanecer na residência. A ordem era imposta pelo juiz e a guarnição compareceu nos endereços na rua Porto Alegre, no São Vicente, em duas residências, na rua Ponte Grande, no Jovina de Oliveira e na Avenida Brasil. Em todas as residências, os reeducandos não foram encontrados. As ocorrências foram redigidas. A autoridade competente será informada. Em Nimeira do Oeste, uma ocorrência de conduzir veículos sob influência de álcool ou substância psicoativa. Durante a Operação Lei Seca, a guarnição realizava patrulhamento preventivo. Foi percebido um veículo, ele estava sendo conduzido. Foi percebido que o condutor estava com sinais de ter ingerido bebida alcoólica. Quando da abordagem, foi percebido que ele estava com andar cambaleante, hálito etílico, os olhos avermelhados. Ele se recusou a fazer o teste do etilômetro, o vulgo bafômetro. Foi gerado o teste de recusa, pois ele se recusou a fazer o teste, como foi dito, ante o exposto, devido aos sinais de embriaguez já mencionado, foi dado voz de prisão em flagrante ao condutor, por dirigir sob influência de álcool. O veículo foi restituído a um condutor devidamente habilitado. A CNH do condutor foi recolhida. Foi lavrado o auto de infração correspondente ao fato. No dia 24, em Turama, na Rua B, no Tiradentes, em contato com a vítima, ela relatou que deixou uma bicicleta CB500, de cor amarela, aro 26, trancada, na área da frente da residência dela. Quando ela acordou, ela percebeu que a bicicleta foi furtada. Ele arrombou o cadeado, abriu o portão posteriormente e fugiu levando a bicicleta. A guarnição fez uns rastreamentos pelas imediações, porém não localizou a bicicleta. Há suspeição com relação à autoria do furto. O caso será investigado pela autoridade competente. Em Campina Verde, nós temos uma ocorrência de infração de medida sanitária preventiva, na Rua 34, no Redenção. A guarnição foi acionada e, segundo essa solicitação, dava conta de uma aglomeração de mais ou menos 15 pessoas em uma residência e que eles estariam fazendo uma reunião com o algazarra e ingerindo bebida alcoólica. A guarnição foi ao local e foi constatada a denúncia. O envolvido se apresentou e relatou ser o responsável pela residência. A guarnição orientou que terminassem com a festa e que as pessoas que estivessem ali fossem embora, em razão das orientações previstas no município. As pessoas foram devidamente qualificadas no boletim de ocorrência. O envolvido foi encaminhado até o quartel de polícia militar em Campina Verde, onde foi lavrado o termo circunstanciado de ocorrência. Em União de Minas, durante o patrulhamento, a guarnição recebeu informação de que estaria ocorrendo um comércio de drogas na Avenida 15, com a Rua 10, que uma pessoa estaria usando o carro para buscar entorpecente para consumo de algumas pessoas que estavam naquela via. A guarnição passou a fazer um monitoramento do indivíduo. Quando ele retornava na Avenida 15, fizeram uma abordagem e, ao perceber que seria abordado, quando ele visualizou a guarnição, ele passou um invólucro que estava com ele para o carona que estava no veículo. Ao proceder à vistoria no veículo, foi localizado, embaixo do banco do passageiro do carona, dois papelotes de cocaína e duas pedras de crack. O menor disse que as drogas pertenciam a ele. O maior, o autor, resistiu à prisão, sendo necessário o uso de força física moderada, conforme preconiza o caderno doutrinário da polícia militar, para realizar a algemação. Diante do fato, foi dado voz de prisão ao maior pelo crime de tráfico de drogas, corrupção de menores e ameaça, além de resistência à prisão. Já o menor foi apreendido por uso e consumo de substância entorpecente. Pessoal, essas foram as principais ocorrências atendidas durante o final de semana. Nós gostaríamos de relembrar a vocês quanto ao 181, o Disque Denúncia, pois cidadão informado é cidadão seguro. Divulgue essa orientação e contribua para a segurança de seu bairro. A polícia militar está atenta e procura a todo momento promover a paz social. Este telefone do Disque Denúncia é criado para que pessoas como você possam ajudar a combater a criminalidade. O Disque Denúncia é um instrumento de toda a sociedade para que se possa valer o direito da segurança e da paz social. O sigilo é absoluto. Você não precisa se preocupar. A informação necessária é tão somente a sua denúncia. E você ainda poderá acompanhar as investigações através de uma senha gerada no momento da ligação. Denuncie crimes, traficantes, pontos de tráfico, depósito de armas ou drogas, se você está sendo ameaçado, ações irregulares de policiais militares. Seu nome será preservado. Ajude a cuidar de sua segurança, a polícia militar, nossa profissão, sua vida. Queridos, essas foram as principais ocorrências e uma dica repassada da Polícia Militar. Por hoje é só. Tenham um bom dia. Forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.